Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então novamente a coluna, e eu peço que vocês não se esqueçam vai aumentar um dia a coluna por semana, então em vez de ser quinta e sábado, vai ser terça, quinta e sábado, então os problemas que eu vou dar hoje a resposta vai vir na terça, ok? E o pessoal continua mandando informações, pessoal, olha que bacana isso daqui, né? Primeiro torneio de fraude será realizado no CDCE da Cidade da Esperança, na Avenida Paraíba, vizinho ao Ginásio de Esportes e à Delegacia, a partir das nove horas. Inscrições, um pacotão de fraude a Pampers ou Turma da Mônica, tamanho M ou G, no dia trinta do seis, ou seja, amanhã, né? Maiores informações com Joacim Bueno, o WhatsApp dele tá aqui, né? E é em Natal, ok? Deixa eu dar pausa e trocar aqui a foto. E veja aí, pessoal, que bacana, ó. É, tiveram muito bom gosto, né? Pra fazer a chamada, né? É o folheiro de divulgação. Tá de parabéns aí os organizadores, viu? Então, fiquei satisfeito em divulgar isso daí. É o Joacim Bueno, né? Boa iniciativa. E a gente continua esperando aqui, é, informações de vocês sobre mais torneios, ok? Então, vamos agora aos problemas. Bom, pessoal, esse problema aí, eu acho ele interessante. É, por ora eu tô procurando passar problemas de... O que pode acontecer em partida? Essa é uma posição de partida? Porque, veja, tem uma diferença entre você dar H4 e G5 e depois daqui, olha. Né? Em C1 e B2. Então, o ganho aqui não é H4 e G5. O que mostra, que eu falo várias vezes pra vocês, nem sempre tomar um número maior de peças é a vantagem, tá? Esse é o caso típico. Olha lá, olha, dá C1 e D2, tomou, tomou e toma cá. Aí, dá lá, olha. Toma duas, toma as três, tomou e toma as duas. Olha, casa preta com casa preta, quem joga perde, ó. Então, tá em oposição, ok? Vamos voltar aqui pra vocês verem a diferença, ó. Tá vendo? Olha, aí toma, toma e toma as duas, ó. Inverteu, né? Então, ali não ganharia, ok? Então, ganho correto aqui, é dano direto, ok? Vamos então pro outro problema. Esse problema, ele é gostoso pelo seguinte. A preta estando lá, ó, ela quer atacar aqui, ó. Né? Então, ela não podia atacar porque a branca atacava lá, em H4. Aí, ele atacou em G5, H4 pra poder fazer esse ataque, né? Então, o que que aconteceu? Quando ele atacou aqui, é um dos problemas difíceis de ver, pessoal. Porque é duas tomadas, ó. Dá lá, olha. Veja, se tomar pra cá, toma as duas, toma, toma e tá ganhando. As brancas têm mais gente, né? Então, a branca é obrigada a tomar pra cá, ó. Novamente, olha lá, olha. Dá lá, ó. Vai ficar a mesma coisa, olha. Né? Se tomar com H4, perde do mesmo jeito. Vamos ver aqui pra vocês verem. E agora é só trocar, ó. A preta vem, a preta ganha na oposição. Mas, como a branca tem uma peça a mais, é só jogar e tá ganho, né? Então, vamos voltar lá no comecinho. Então, deu aqui, nós íamos já, é obrigado a tomar. Deu lá, é obrigado a tomar pra cá, ó. Aí, deu. Dá. Dá. E toma, e fim triste de amor, ok? Então, vamos agora aos dois problemas da semana, que é terça-feira, pessoal. Não esqueçam. Terça-feira, tá aí, ó, pessoal. Branca joga e ganha. Tá um problema bem interessante mesmo. As brancas jogam e ganham, ok? Vamos ao outro problema, então. Terça-feira. E aqui também. Branca joga e ganha. Quem acompanha meu canal, se lembra da partida que eu joguei em Itajubá contra o saudoso José Pinto Magdanelo, né? E deu esse tema aí, né? Faltou um lance pro Magdanelo cair nesse tema, né? É um tema muito bonito e surpreendente, ok? É isso aí, então, meus amigos. Até terça-feira a gente volta, né? Com a coluna. Então, são terça, quinta e sábado, ok? Aquele abraço, meus amigos. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam, ok? Quem não for inscrito, se inscrevam. E dá o like pra ajudar o canal aí, ok? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.